Olá, começamos nosso Almarinho da Arte. Que alegria poder estar junto com você já nesse finalzinho de semana, né? A gente tem feito várias coisas nessa semana ao vivo. Um pouquinho de costura, biscuit, tantas outras coisas legais que temos compartilhado, né? Mas hoje temos um programa muito, mas muito especial, porque vamos apresentar já já uma convidada pra você que vai nos ensinar. Olha que flores lindas que eu tenho. Eu até postei uma foto lá no Face, porque muita gente achava que eu tinha ganhado flores. Mas, olha só, essas flores você vai aprender a fazer hoje conosco aqui no programa Almarinho da Arte. Eu já coloquei alguma fotinho pra você comentar também. E se você ainda não mandou seu abraço, se você ainda não comentou com a gente, faça agora já através do facebook.com barra Almarinho da Arte. No Instagram também tem foto, hein? Vê lá no arroba Almarinho da Arte também. A gente sempre recebe seu abraço com muito carinho. Saiba disso. E também as fotos que você compartilha com a gente. Deixa então mandar um abraço rapidinho pra você que está nos assistindo, já ligadinho. Rosilene Mesquita disse que legal, tô ajudando, tô aguardando. Manda beijo pra minha mãe, Maria Barbosa. Somos de Santa Inês do Maranhão. Amo seu programa. Um grande abraço então pra ela e pra maizinha dela. Iraciene Fagundes, lindo, disse a foto das flores, que se chama Flor de Maio. E você vai aprender já já então conosco. A Erika Andrade, quero ideias, disse pro Dia dos Pais. A gente está trabalhando nisso, viu? Semana que vem a gente vai tentar te mostrar alguma coisa. A Crister Lani Santos, amei, disse com certeza vou fazer e vou assistir essa tarde. A Jaqueline Moura, todos os dias ela nos acompanha. Esperando disse o programa, não perco, manda beijo pros meus filhos. A Vitória, a Rebeca, Evelyn Raquel e João Pedro. Então um beijo pra eles que devem estar de férias também assistindo o Armarinho. A Jandira Estef, a Marissa Cunha, tá gostando. A Mary Amaral, linda, disse vou amar a aula de hoje. Ela é do Rio Grande do Sul. Vera Schneider, lindo, 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 lindo. Ah, vamos ver então, né? A gente quer aprender a Margarete Maurício, a Cris Moura, a Lene de Alex, Erika Ferreira, que gosta muito do programa. A Noemia Lemos, que estava ansiosa pra aprender. A Melissa Tadeu, disse estou ansiosa. Vamos mandar beijo aqui pra Paula, Vitória Tadeu, Vinícius e meus pais, Rodrigo Ciumira e minha tia Karen, disse que estão assistindo o Armarinho da Arte. A Débora Daniela Dias, está curiosa pra aprender também. Um beijo grande pra ela aqui, também é do Rio Grande do Sul. Um beijo grande pra vocês então. E eu quero primeiro que nada apresentar pra vocês a nossa convidada de hoje. Vem aqui comigo, a dona Erna, que veio de longe. Obrigada por estar conosco. Já a gente tem conversado um pouquinho no telefone com a dona Erna, que nos mostrou esse trabalho lindo. Muito fácil de fazer, né? Muito fácil. Muito fácil. Então você veja só a lista de materiais, eu te falo já. E a dona Erna nos ensina a fazer a flor de maio. Pra fazer a flor de maio em biscuit, você vai precisar de arame, número 18, galvanizado, de 25 centímetros. Vai precisar de massa de biscuit natural, palito de churrasco, tesoura, tinta de tecido, verniz transparente spray. Mais nada? Ok, então já podemos começar? Me conta como é que a gente começa, mas antes eu quero saber quanto tempo que a senhora faz essa arte. Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E a dona Erna disse que até criança pode fazer. Pode. Né? Querendo, né? Querendo, pode, né? Olha, esse é o galho. É o galho, é lá, né? Isso. É o galho. Então... A senhora pegou o arame, né? Esse arame galvanizado, que falamos. Afundei aqui no rolinho. Aí eu junto as pontas. Sim. Eu junto bem, aperto. E começo a cobrir... Faz um rolinho. É, cobrir o arame. Ok. Naquela parte que vai na flor, dentro da flor. Sim. A gente faz um biquinho. Que ali vai fazer a florzinha. Não, aí, isso aqui vai dentro da florzinha. Ok. A florzinha é outro... Não, pode continuar, não quero atrapalhar. Ah, tá. Terminar isso aqui, né? Vamos terminar. A senhora faz aí, hoje eu tô assistindo, quero aprender a fazer, Dona Erna. Então, o galho a gente vai apertando, umas duas, três vezes, até embaixo. Ok. Aperta pro centro, dá um espaço, novamente, um, dois, três apertos, desce o espaço, mais uma vez, umas três vezes. E aqui, só dois, porque tem que ficar a ponta que vai dentro do vaso, né? A senhora faz seu próprio biscuit, né? Sim. Depois vai me passar a receita, então? Eu passo, claro. Então, aqui a gente faz uma coisa, não sei, ele tem um espinho, alguma coisa. Dá folhinha, né? Isso. Isso, dá do galinho, né? Corta com tesourinha. Isso, corta com a tesourinha. Dos dois lados. Dos dois lados. Eu tô tremendo um pouco, viu? Tá nervosa? Não tô nervosa, tô só tremendo. Olha, aqui você está na sua casa, viu? Com certeza. Tem muitas arceizões que estão assistindo e querem saber como se faz essa flor. Se não, eu não estaria aqui, se não tivesse confiança. Então, aqui o galho está pronto. Muito. Então, ele seca até o dia seguinte. Sei. Preciso deixar secar pra poder pintar? Então, pra pintar, sim. É bom? É, porque agora tá mole demais. Claro, claro. Deixa ele ficar bem firme. Então, me conta, enquanto isso, já que falou de mole, porque, ó, eu confessava pra dona Erna agora há pouco, que outro dia apanhei um pouco daquele biscuit, né? Da massinha, a gente fez uns bichinhos pro espelhinho de luz e tal, porque muitas vezes ele reseca muito. Ou veja a massa que vem pronta, vem muito dura. Muita gente escreveu pra gente e perguntou sobre a massa que se faz caseira. Aí eu tive um pouquinho de medo de fazer, porque vai que não ficava certo, né? Mas a dona Erna falou que fica muito bem. É, você está vendo. É, e realmente eu mexi um pouquinho agora na massa. O que que precisa pra fazer essa massa? Uma xícara de... pode falar a marca? Não. Uma xícara de cola para biscuit. Isso, cola para biscuit. Cola para biscuit. Uma xícara, uma xícara de maisena. Sei, é o medo de milho, né? Uma colher de sopa de vinagre. E uma colher de sopa, um pouquinho mais de vaselina líquida. E isso eu põe numa panela? Numa panela antiaderente. Sei. Pode ser pequena, não precisa ser grande. E com colher de pau, você vai misturando até ela ficar um bolo. E leva pro fogo direto? Sim, no fogo direto. Muito alto, baixinho? Não, não, pode ser médio, né? E aí, como eu sei quando ela fica pronta? Porque ela fica uma bola dentro da panela. Ah, ok. Ela desgruda da panela. Isso. E aí eu já posso mexer, deixa eu esfriar? Não, é bom esfriar. É bom esfriar, se não queima, né? Não, você pode sovar, não. Sim. Não é tão quente assim, né? Você sova, aí você guarda, deixa ela esfriar. Sei. Assim, põe um plástico, cobre e deixa esfriar. E guarda num saquinho plástico. Sim. Perfeito. Bem fechadinho, senão receita. Muito bom. Depois a gente passa pra você, então, ali no Face, a sua receita. Então, agora pra continuar com esse trabalho, eu já tenho, aí a senhora já tem um galinho pronto, né? Um galho. Ok. O que mais precisaríamos fazer agora? Agora, pra fazer a flor, faz uma bola. No biscoito quase tudo começa com uma bolinha, né? Eu vou falar outro dia, bolinha e coxinha. É. Faz um... Essa daqui até eu fiz um pouquinho maior pra parecer mais. Sei. Faz uma coxinha. E nessa coxinha, você coloca... Esse palito é melhor o grande porque dá mais... O palito de churrasco. É. Palito de churrasco. Aí você vira, você dá três... Três cortes com a tesoura. Três. Aí você vira e você aperta. Aí já está pronta a pétala. A primeira carreira. Três. Aí você volta e entre uma pétala e outra, você corta novamente. Uhum. Três vezes. Aí você torna e aperta. Perfeito. Ela é fácil mesmo, porque eu tinha visto assim, pensei... Ih, será que tem que fazer pétala por pétala? Penta a pétala colocada aí, né? Não é verdade? É. Agora, terceira carreira. Muito legal. A senhora prefere fazer com biscuit branco e depois pintar? Sim. Por quê? É melhor porque você não perde massa. Se você faz o galho, atinge a massa de verde, uma que demora muito para aquela cor todo dia. Para atingir. Aí você pode prejudicar o braço. Ah, ok. Então eu prefiro fazer assim na cor natural e pintar depois. Ah, legal. Porque a flor nem é pintada praticamente. Sim, é só matizada, né? É só um banho, mais nada. Legal. Quanto tempo que faz... Onde que aprendeu essa flor de maia? Como que aprendeu? Eu estava muito triste, perdi o ente querido e eu peguei uma revista para fazer alguma coisa de arte. Sim, para extrair. Isso, porque eu não fazia nada de arte, né? Então eu comecei a fazer... Um dia eu fiz um abacajizinho, sabe? Sim. Aí de repente eu apertei assim, sabe? Aquilo que eu tinha cortado. E inventou a flor. É, começou a me dar a ideia assim de fazer a flor de maio. Então a senhora que inventou. Esse processo, sim. Olha que legal. A flor de maio foi o papai do céu, né? Oh, com certeza. Mas a maneira de fazer foi. Bacana. Aí ela já vai pegando o jeito, né? Isso. Já está bem parecida com o que a flor original. Agora essa última aqui eu corto só assim. Um pouquinho menor. É, menor, dá uma entortadinha, acima a coroa e depois a parte final... Não amassa. Essa não amassa com o dedinho. Não, não, essa não é porque é muito pequena, né? Então, aí eu faço uma cruz aqui. Legal, e ela abre um pouquinho. É. Então dá uma abridinha assim. Ai, que bom. Você vê? Sim. É muito fácil. É simples. Porque você pode achar, ai, não está tanto... Não, quanto mais você faz, mais... Mais pega o jeito, né? Aí vem o pistilo. Que compra com aquilo, aviamento, lojinha... Também faz o pistilo? Eu procuro fazer tudo. Não, mas esse é um... É um fio de... Não, é um fio de pesca. Ah, de pesca. É fio de pesca. E aí faz a bolinha. É, tem a bolinha. Sim. Aí você enfia aqui. No meinho, né? É, bem no meinho. Enquanto tá mole. É que eu tô tremendo um pouco. Ah, mas me dá aqui, que eu quero fazer. É pra você ir treinando. Eu vou treinando. Eu não sou muito... Sabe que eu contava o outro dia pro pessoal do armarinho? Que quando eu era criança, minha avó pedia pra eu passar linha na agulha. Mas hoje em dia, eu vou ter que pedir pra alguém. Porque já também não estou muito treinada. Mal treme, o óleo não ajuda, né? Como é que vai mudando as coisas, né? Olha só, eu até colaborei pra fazer essa flor de maio aqui, né? É. Muito bom. E agora o que eu preciso fazer? Tem que secar. Agora você... Eu espeto no isopor, que eu não trouxe. Ah, ok. Mas deixa segurar que aqui a gente arranja. Agora vamos fazer um breve intervalo. Certo. Enquanto isso, a gente toma uma aguinha. Continua lá através das redes sociais com o pessoal que estamos assistindo. e volta pra terminar essa flor linda que você está assistindo ali no Aromarinho. Voltamos já.